Fala molecada, chegando aí com o segundo episódio do Perebinha no nosso rumo ao estrelato Vamos levar esse cara, mano, às alturas O Perebinha tá iniciando sua carreira, já jogou duas partidas, fez uma assistência E a gente vai tentar evoluir esse overall até conseguir um gigante clube da Europa Brilhar na seleção, conquistar grandes títulos e agora focar no Sampaio Correia Buscando, é claro, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro Vamos lá, Pereba! Já no pique pra começar, vocês votaram e votaram muito, cara, nas habilidades especiais lá no meu Instagram Galera pedindo muitas opções, mas a que foi mais pedida é especialista em pênalti Pra gente se tornar um cobrador e de repente já usar essa habilidade na Copa do Brasil Mas eu acho que a gente não vai conseguir adquirir ela a tempo Colocando seis quesitos, temos 67 dias pra adquirir essa Então vamos lá, né? Só aguardar Falamos ao vivo do estádio do Morumba! O Morumbi tá recebendo o São Paulo versus o Sampaio Jogadores já em campo, torcida tricolor, é claro, a gigante maioria Mas nossa torcida também faz presença E você que tá mandando a série já chega explodindo, esmurrando o botão do like E se inscrevendo caso ainda não seja inscrito Mais da metade da galera tá assistindo, curtindo muito Mas ainda não é inscrita no canal Então se inscreve aí, não custa nada e tu vai curtir, eu tenho certeza Também me siga lá no Instagram que a gente troca umas ideias, mano Tem cada mensagem que eu recebo de vocês que, mano, é fera demais A gente tá junto sempre, junto Bola rolando pra cima do São Paulo Vamos ver se o Sampaio acha um espaço pra lançar o Perebinha Já começamos tomando pressão do tricolor, hein? Bola pela ponta, o toque no meio, a batida do Gabriel Sara Foi mascada porque teve desvio no nosso camisa 7 Vai ter escanteio ali, só tá o Perebinha na frente Vamos olhar um pouco mais essa jogada Porque o time visa, cara, pelo menos um empate aqui E não perder essa bola Nossa, Pablo pra fora Só dá São Paulo, mais um toque ali pro meio A bomba do Igor Gomes Passou a direita Aí o Perebinha pede jogo Mata ela no meio Vamos abrir lá com o nosso lateral direito Tem um ponto ali também, o Perebinha já encosta Vai, manda na frente, boa bola Perebinha neles, vem pra dentro, dá o corte Olha pra área, cruzamento baixo Na sombra Finalização não acontece Mais uma bola aí do Sampaio Ganha no meio Perebinha sai de centroavante Porque é como a gente viu no último episódio Se ficar lá na frente a bola não chega Só por cima E a gente é muito baixo Vem mais uma rasteira agora Perebinha Inacreditável Será que é o primeiro inacreditável futebol clube da carreira dele? Mano, ela veio na perna ruim, né? Que é a esquerda Mas a gente não poderia finalizar pra fora Ainda teve um desvio, né? Pra diminuir a pressão Fica aqui de fora da área pra pegar um rebote Perebinha Bola sobra não pra gente Mas pro nosso capitão Já devolveu essa Perebinha tem que achar espaço aqui, ó Marcação do Igor Gomes já tá chegando Aparece Vamos lá no 1-2 1-2 Perebinha recebe Vai pra cima Vai pra cima É o novo Michael, mano Levantou na boa Defendeu o Thiago Volpi Tá aí o São Paulo Bola lançada Batida do Igor Gomes Boa Grande Extremamente gigante O nosso goleiro Willis Mota Pra defender e evitar o primeiro gol do São Paulo Vamos ter que voltar, né, cara? É o último lance do jogo Já deu tempo de acréscimo Aí a arboleda vem Perebinha Dá o bote Passou Bola na ponta Vamos lá, Pereba Ih, eles mesmos chutaram Cara, ele vai dar pênalti, mano Ele vai dar pênalti Eu pulei muito antes da bola Deu pênalti Ih, cartão amarelo pro Perebinha Que bizarro que eu fui, cara Bola já tava lá O arboleda já tinha errado Ele parou Eu achei que ele ia seguir no lance, cara Ia virar, mas a bola bateu no estômago dele Juizão marcou Vamos lá, e o Willis Mota Willis Mota pra cima do Rigoni Não, não, defende E, cara, é o seguinte O objetivo aqui é tentar alguns visuais Que fiquem bem bizarros Pro nosso Perebinha Que já não é bem de aparência, né E vamos usar esse aqui agora Alá Ronaldinho Gaúcho Nos tempos de Barcelona Pode dar sorte Só que não deu sorte Porque o Perebinha tava suspenso E o São Paulo venceu por 2x0 3 no agregado Estamos fora da Copa do Brasil Pelo menos não por nossa culpa, né Que o time tomou mais 2 depois Agora começa a Série B Tá então, molecada Arena do Castelão Só que do Ceará, mano Do Ceará Ainda não tem a correção do estádio Do Castelão de São Luís do Maranhão Que é onde o Sampaio joga, mano Tem excelente cobrança de falta aí O Havaí bateu na barreira Segundo tempo tá rolando O Havaí tá pressionando Segue tentando seu gol O Perebinha é o jogador mais ofensivo Defesaça do Willis Mota E tem bola O Perebinha dominando Pra partir pro contra-ataque Só vamos, Sampaio Só vamos, Bolívia Bola adiantada aí no Pereba Ele bota na velocidade Olha o Perebinha Segura o homem Levantou na área Olha o gol Contra do Zagueirão Passou venenosa Vamos ficar aqui na sobra de novo Fica no bate e rebate Prepara ali Cruzamento fechadinho A defesa afasta longe demais Uma falta mais do que perigosa Pro Havaí Edilson na cobrança Bateu pro gol É rede É gol Do Havaí aos 76 minutos Cobrança de falta Tem mais Sampaio correndo Perebinha pediu Dominou Já tem na ponta Esticada pro 36 Perebinha pede o calcanhar na moral Vamos lá, Pereba Limpa a jogada Ele é liso Foi empurrado Cadê o juiz dessa partida? Cadê o árbitro de vídeo também, cara? Ninguém dá pênalti E encerra um jogo 1x0 pro Havaí Pelo menos temos uma notícia promissora O Perebinha evolui pra 70 de over E adquirimos também a habilidade de especialista em cobrança de pênaltis Já que temos uma nova habilidade adquirida Bora buscar a segunda E vocês cobraram, mano Pediram, aliás, muitas outras opções Mas uma das mais pedidas foi o Espírito de Guerreiro Que é o jogador que, mano, com cansaço ou com o time perdendo Ele vai render mais Então, bora com essa nossa segunda habilidade Então, debaixo de chuva tem bola rolando aqui no estádio do Café Se eu não me engano, Londrina vs Sampaio Correia Estádios todos, mano, originais Criados aí pelas equipes de pets E a gente tá usando o pet The Best Vem Perebinha tentando espaço boa Pé de calcanhar, mano Tá na rede A segunda assistência da carreira do homem E o Nadson, camisa número 4 Gosta de jogar lá na frente Recebeu essa do Perebinha Não devolveu pra gente tentar o primeiro nosso Mas bateu perfeito no cantinho Aí tem bola Lançamento Vamos lá, Perebinha passando O passe não veio Mas tem ainda com o Sampaio Perebinha no 1-2 Passa aí Bolão do Pereba Correu, pediu na frente E vai fazer Inacreditável futebol clube pra ele Num outro lance aí, mano Do início do vídeo A gente teve uma grande chance Mas desviou Dessa vez não tinha ninguém Ele bateu com a perna ruim Tem o Londrina chegando Bola frontal Bateu no canto O Willis Mota faz a defesa E o Pereba aparece aqui Pra pedir essa bola Maluco dá um balão retardadamente Mas deu bom que ainda tava aberto o campo Perebinha veio pra buscar o jogo E já tá saindo Bola adiantada demais Mas os caras erram muito o passe Tá acabando o jogo Pode ter mais um lance Lançamento na boa pro Pimentinha Rolou Perebinha devolveu o Pimentinha Ah, veio Eu vou quebrar esse cara só de raiva Eu tirei o gol do Pimentinha Eu fui pedir a bola, cara Eu fiz errado Nossa, mas o Pereba O Pereba tá se superando Em quesito de beleza Vai acabar o jogo O Perebinha ajudando a defesa Dessa vez ele não fez lambança Faz o desarme E termina o jogo Vencemos a primeira na série B Perebinha excelente Nota 7,5 ao lado do Nadson Mas ainda não fomos eleitos O melhor em campo Em nenhuma partida O time é o décimo colocado Uma derrota e uma vitória Perebinha de fora do jogo Contra o Brusque O time empatou em 1x1 E bora pro próximo jogo Fora também contra o Náutico 0x0, mano Fora de casa não é um resultado ruim Preparados pra encarar o time do Botafogo A gente deve tá cumprindo Suspensão aí com o estádio, mano Alguma punição Estamos jogando no Ceará E não em São Luís do Maranhão Bola com o Pereba Estica Nossa, demoramos 3 horas Mas o cara também desarmou errado Bola vem no Pereba Acha espaço Marcação tá em cima Pressionando pra caramba Perebinha limpou Tocou Pediu Nossa, ele mandou errado Volta ainda Pereba Sensacional Pressionou O goleiro do Fogão Ele pegou E ele mostrou Que é um grande goleiro Essa aí, meu irmão Foi com capricho Aí o Xai Pega a bomba Golaço Do Botafogo É do artilheiro O início do segundo tempo Xai Camisa 14 Em desvantagem A gente vai ter que procurar mais o ataque E já vem o Pereba Entortou o primeiro Mandou na categoria Por cima Mas ele tava impedido Cobrança do escanteio Rápida Cabeçada Por cima do Willis Mota Botafogo Segue atacando A gente não pega uma bola E olha o gol de voleio Que quase, quase saiu E agora cartão amarelo Pro Perebinha Eu tentei puxar o jogador Rei do Botafogo Pra evitar o contra-ataque Vai lá, Perebinha Bom passe de cabeça Levanta rápido Vamos lá pra fazer tabela Pra receber essa Vai Perebinha Vai Ameaçou E pro meio Preferiu o passe Ainda com o nosso Camisa 15 Ele 25 Aliás Ele faz a falta Mano Ele faz a falta É brincadeira É brincadeira O que mais? Ainda tem mais um ataque Vamos lá Puxou essa Caiu Bom demais Ele tropeça O Pereba atrás Pediu devolução Bati pro golaço Gol 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 Do Sampaio Pérebinha O primeiro gol da carreira A gente nunca esquece E dessa forma então Com o pé ruim de canhotinha na gaveta Dá um pombo sem asa Pega a luva Mas nem se jogar ela Tu vai defender goleiro Perebinha Enjoado Ele sabe jogar bola Demais demais então molecada Mais um jogo concluído O primeiro gol da carreira E o Sampaio Se mantém na décima Primeira posição Mas é só o início Tamo junto sempre E até a próxima Olha as habilidades do monstro